Alguém tem Me segure Ternura, ternura, ternura Isso é Jorginho e Japão Olho o close do boné Um tênis de mil no pé Lá fora uma nave turbinada Esperando pra desandar O senhor é meu pastor E nada me faltará Mulher não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Quem tem dinheiro é meu pastor Nós é o bote do pagatão Nascer em porto de galinha Me agulho em alto mar O próximo objetivo é uma lancha de pesadar Vou te levar pra uma balada E o camarão que eu vou fechar Pode chamar nós amiguinhas Diz que a festa vai rolar Me diz que é pra comemorar O dia que me conheceu E pode falar pra elas Que quem tem dinheiro é eu Pode falar pra elas Que quem tem dinheiro é eu Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Olha o close do boné Um temer de mil no pela Fora a nave turbinada Esperando pra desandar O senhor é meu pastor E nada me faltará Mulher não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Quem tem dinheiro é nós É o bonde do baga Passei em porto de galinha Mergulho em alto mar Próximo objetivo é uma lancha de pesadar Vou te levar pra uma balada E o camarão teu vou fechar Pode chamar tuas amiguinhas Diz que a festa vai rolar E diz que é pra comemorar O dia que me conheceu E pode falar pra elas Que quem tem dinheiro é eu Pode falar pra elas Que quem tem dinheiro é eu Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa